Bom dia a todos, aqui é a Mila, hoje nós vamos aprender a fazer esse par de brincos com délicas, miçangas de número 15 e pérolas, aqui é a pérola barroca, são pérolas de água fresca, são pérolas naturais, as pérolas são, são essas, são pérolas de água fresca, as pérolas são da Kobitz, eles me enviaram, são bonitas, são perfeitas, essa é estilo, eles chamam estilo da batata, eu acho, né? Mas nós chamamos de barroca, eu creio que seja esse o nome certo. Vamos precisar das pérolas, vamos precisar de délicas de número 11, algumas miçangas de número 15 e dois fechos para brinco, esses fechos também são da Kobitz, eu vou deixar o link abaixo para vocês, se você se interessar. A délica é essa, de número 15, de número 11, desculpa, a miçanga de número 15, que é essa aqui, é da Miyuki, vamos precisar de agulha, linha, vamos precisar de uma pequena tesoura, um isqueiro, certo? Ou, o cortador de minhas, ok? Então, vamos lá para o nosso tutorial de hoje, espero que vocês gostem. Aqui, damos início com uma stop bead e 29 délicas. Aqui eu tenho uma stop bead e 29 délicas, o número 11. Levamos até o final da linha, e aqui vamos começar a fazer o peiote. Nós vamos fazer sete vezes, eu pego uma délica, pulo a primeira e entro na segunda. Assim. Puxo. Levamos até o final, e aqui vai formar um pequeno, vamos dizer, uma pequena letra T, assim. Faremos isso sete vezes, uma délica, pulo a primeira e entro aqui na segunda. Assim. Mais uma délica, pulo a primeira e entro na segunda. Isso faremos sete vezes. Saí com a linha aqui, pulo essa e entro na próxima. Aqui eu tenho cinco, farei mais duas vezes. Seis, pulo e entro aqui na próxima. Ops, acabou. Seis, e mais uma. Sete. Então, aqui temos sete. Agora, não colocaremos a délica. E eu pulo essa, sem colocar a délica, dessa forma. E aqui, veja que ficou assim. E aqui faremos mais sete. Saí com a linha, pulo essa e entro na próxima. E aí Aqui eu já tenho quatro. E aí 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 Entramos na última. E aí E aí E aí E aí Pois essa que é que está, é o stop beat. Ok? Então, ela fica assim. Temos sete de um lado e sete do outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. 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 Para que a gente não se atrapalhe. Ok? Então, aqui voltamos. Uma miçanga, uma délica, e entro aqui. assim mais uma délica e vamos cobrir todo esse espaço vazio cuidado para a linha não enroscar como aconteceu aqui mais uma délica e mais uma délica veja que aqui nós temos esse espaço essas duas miçangas aqui que é o centro assim veja que eu fiz a primeira parte a segunda ainda está por fazer agora eu pulo dessa délica que acabamos de colocar para essa délica que aqui está assim sair com a linha aqui e entro nessa de cá sem colocar nenhuma técnica dessa forma pois aqui ela vai envergar veja ela vai ficar assim ela está envergada e aqui nós continuaremos normalmente eu saí aqui entro aqui na próxima e puxou é assim e não vai envergar é mais uma délica e aí e aqui E faremos até o final. Aqui. Mais uma. E mais uma. Colocamos aqui na última. Dessa forma, ela enverga aqui no centro. Assim. Vamos arrumar. E agora, viramos e repetiremos novamente. E agora, viramos e repetiremos. E agora, viramos e repetiremos. No centro. Ela é muito pequenina, então, costuma enroscar mesmo. Mais uma. E percebam que aqui, colocaremos a última. Assim. E puxamos aqui, nós vamos envergar. Envergar. Veja que a linha saiu aqui. Eu vou entrar nessa de cá. Vejam que ela tem que fazer o pazinho. Então, saímos aqui, entramos nessa. Sem nenhuma délica. E puxo. Assim. Vamos descer. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aqui é a última. Vocês farão isso até ela fechar toda aqui. Não se esqueçam que quando vocês subirem, chegarem aqui, essa, vocês vão ter que colocar junto com essa, essa, com essa, e assim por diante. Eu vou subir mais uma vez, depois vocês continuam sozinhas. Sempre apertando bem, para que saia um trabalho bonito. Vejam que aqui, vamos ter que colocar mais uma desse lado. Aqui. Para nós podermos encurvar novamente. Assim. Veja. Saí com a linha aqui. Aqui não colocamos nenhuma délica. Eu só vou girar. Checo se ela está certinha. A linha saiu aqui e eu entro diretamente aqui. E puxo. E puxo. Ok? Então, vocês agora vão descer e subir. Down and up. Não esqueçam dessa pequena parte, que não é colocada nenhuma miçanga. Oi, desculpa. E ela é fechada. E ela é fechada dessa forma. Então, façam isso repetindo sempre o que fizemos anteriormente. Se vocês não entenderam, voltem no vídeo. Ok? Então, quando fecharmos aqui, eu volto com vocês. Aqui eu já estou quase no final. Vou colocar mais uma délica aqui. Vou girar. Vou entrar nessa aqui. Assim. Coloco mais uma délica e vou entrar nessa de cá. Olha, peraí. Aqui. Assim. Ela fica na pontinha. Vou retornar e entrar pela mesma délica. Assim. Ficou assim. Agora, vamos ter que preencher esse espaço aqui. Então, eu vou pegar uma délica e subo. Veja, aqui eu tenho que colocar uma délica aqui. Puxo. Giro. Entro aqui pela próxima. Nessa que está aqui. Puxo. Coloco mais uma délica. Veja, estamos aqui. Giro. E saímos com a linha aqui. Eu vou entrar nessa de cá e descer pela délica de baixo. Assim. Para que não fique aquela falha. Uma délica. Subo aqui. E vocês farão até o final para preencher esse espaço. Façam até aqui, subindo e descendo. Eu entro aqui. Dessa forma. Mais uma délica. E entro novamente aqui. Dessa forma. Então, preencham esse espaço. Dessa forma. Voltando aqui pela délica. E colocando até aqui o final. Eu também termino a minha e volto em seguida com vocês. Aqui eu já fiz ela toda. E agora, nós vamos retornar aqui na terceira délica. Então, eu estou aqui. Eu desço. Na segunda. Dessa forma. Subo. Veja que aqui nós vamos ter que contar. Uma, duas, três, entrar na quarta. Então, aqui temos. Uma, duas, três. Aqui. E eu vou ter que descer essa aqui, que está ao lado. Aqui. Dessa forma. E agora, nós vamos usar a de número 15. Então, eu preciso um pouco de maçã de número 15. Here I have 15 now. Vou colocar três de número 15. E uma pérola. Vocês chequem sempre o lado. Para que o fininho fique para baixo. Coloquei. Mais uma de número 15. 15. Eu volto aqui pela pérola. E pela primeira de número 15 que já temos colocado. Assim. Eu aperto bem ela. Para que ela fique certinha no lugar. Eu vou pegar mais duas de número 15. 15 now. E entro. Vejam que havíamos saído aqui. Eu vou entrar nessa ao lado. E entro aqui. E puxo. Assim. Vamos ter que andar um pouquinho aqui. Vou descer. Por essa délica que aqui está. Vou girar. Fica mais fácil. Desço. Ela tá bem apertada. Então, fica um pouquinho complicado. Mas não é impossível. Aqui. Pronto. Assim. Tá. Subo essa. E peço. Nessa que está. Vejam que aqui temos duas. Eu tenho que sair nessa de cá. Então, passamos com a agulha. Assim. a agulha já tá ficando torta e aqui eu pego mais três miçangas de número 15 15 no mais uma pérola assim e leva até o final mais uma de número 15 e subo pela pérola e pela primeira de número 15 e aí eu peço bem mais duas de número 15 15 não iniciamos aqui eu vou entrar nessa de cá e depois e agora sempre contando uma duas três aqui entramos na quarta então daqui para cá também uma duas três não temos que sair nessa daqui tô aqui também nós vamos passear um pouquinho eu vou gerar fica mais fácil a coisa dele que é quadradinha então ela ela sempre fica bem junta e o chubu e depois aceitamos para ficar bem bonitinho e deixo e aqui sempre contando com uma duas três e aqui a quarta então aqui nós colocamos a pérola três miçangas de número 15 uma pérola mais uma miçanga de número 15 e subo pela pérola e pela primeira de número 15 que está acima da pérola eu acho mais duas de número 15 que se não entrou aqui na próxima e nessa forma e agora nós vamos ter que subir eu vou cortar essa pontinha que aqui está os nossos nós não necessitamos mais esse pedacinho que ficou aqui bem minúsculo a gente aqui agora eu tenho que subir então eu tenho que subir no sentido da missão e subimos sempre com a linha deste lado e subimos aqui eu venho para cá sou essa aqui e dessa forma vocês vão fazer em zigue-zague no sentido da linha até chegar essa daqui e aqui eu já estou quase chegando e vejam que aqui tem duas eu vou ter que entrar na primeira é onde divide e então eu coloco agulha passo e com cuidado para que não enrosque a minha enroscou e assim eu vou pegar uma délica vou pegar o fecho do brinco assim e mais uma délica veja que saímos com a linha aqui eu vou entrar aqui e puxo vejo se não está enrolada ou enroscada puxo certinho no lugar e nessa forma assim e agora eu venho sempre seguindo o caminho da linha e agora eu venho direto onde ela está aqui vou entrar nessa aqui e puxo e já está ficando firme e puxo bem eu passo mais uma vez para reforçar e desço aqui e agora vamos e costurar um pouquinho para finalizar e desço e subo e assim e aí eu peço bem e vem aqui no sentido da linha e aqui e aqui e aí 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 eu peço bem o voo novamente e aí 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 tudo bem corto e aqui não muito vento e essa pontinha que ficou eu vou queimar tá e que Estado brinco Espero que vocês tenham gostado, vocês vão fazer a outra parte, que vocês vão seguir exatamente da mesma maneira, eu já tenho o meu outro aqui pronto. E terminamos o brinco de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.